Você já me segue em todas as redes sociais pra saber tudo o que se passa na minha vida no dia a dia? No Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. É lá onde eu posto as coisas mais legais que eu faço da minha vida. Então sigam eu se você gosta do canal e dos meus vídeos. Oi gente. Opa, e aí? Vocês estão percebendo uma coisa? Não. A televisão não tá pegando. Não dá pra assistir mesmo assim. Caramba, Wolf. Tá tirando, né, mano? Ô, você já foi mais atento nas coisas, hein? Você tinha que ver que não tá funcionando. Não vai perder o episódio novo de He-Man. Ô, meu gente. Por que que tá funcionando? Por que que tá lá de costa? Cadê o controle remoto, mano, dessa TV? Eu achei que tava com você, eu acho que não tá quebrado a dama, mano. Não, não, eu acho que ela liga só no botão ali, o tanto de botão que tem aqui, tá vendo? Mas não liga, ó. Vai clicando aí, vai clicando. Não liga, não tá funcionando, ô, Rafão. Vou dar um pouco com ele, parça. Vou resolver. Ô, peraí. Reginaldo! Reginaldo, safadão, seu maldito! Ô, Reginaldo! Oi, mano. Ô, tava na hora do meu almoço, tio. Não me chamou assim, não. Pelo amor de Deus, parça. Ah, agora você aparece, né? Ó, é o seguinte. A televisão não tá funcionando direito. Não tá funcionando. Não tá. Não tá. Vai assistir He-Man e não tá funcionando. Não, eu quero ver o episódio de He-Man. É, eu não vai perder o episódio. Eu vou tentar dar um rolê ali nas casas do Bahia, mano, pra ver se eu arranjo uma. Pode pôr, mano. Não, agora. Mas, ó, ó, não, não, não. Antes, eu quero que você deixe um celular com o Rafão, porque nós temos que ter o celular, nós três. Isso aí. Mano, é o seguinte. Eu só tenho o celular aqui que eu falo com a minha mulher, mano. Mas não usou as conversas, não. Pelo amor de Deus, parça. Não, não. Você vai jogar Pokémon GO só. Tá bom, mano. Não vi as conversas com a minha mulher, não. Pelo amor de Deus, mano. Tá, tá. Pode deixar. Aí sim, hein, mano. Aí, ó. Boa. Aí, Wolfão. Tá o seu, mano. Valeu por emprestar. Valeu, mano. Valeu. Pode vazar já, Reinaldo. Eu quero televisão lá. Pode pôr, amor. Vou lá. Oi, gente. Vocês tá vendo? Ele tá mó gente boa. Não vou fazer maldade com ele, não. Ele tá gente boa. Aí, eu vou. Não, não, não. É claro que ele tá gente boa, Wizinho, mano. Você tá ligado que ele tá nas más intenções, tá ligado, parça? Ele tá querendo fazer maldade com a gente, eu acho, ainda. Não, ô, ô, mas aí, ô, Rafão, ele deixou o celular que conversa com a mulher dele. Você tem noção que nós podíamos fazer com ele? Não, ele tá confiando em nós, mano. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o Wolf não vai mais bloquear os cartão. É, a gente não precisa fazer mais maldade com ele, Wolf. Ah, podia achar? Não, Wolf. Não, sem maldade. Tá, mas a gente pode jogar Pokémon Go junto. Que time que nós vai ser? Pera, eu vou escolher isso. Eu vou escolher isso. Eu vou escolher isso. Eu vou escolher isso. Ah, Wolf, quer ser do amarelo. Não, 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 vem, meio. Eu sou o Valor aqui, mano. Team Valor. Ai, meu irmão. Eu vou ser do Valor também. Mas, ô, ô, galerinha. Hã? Vocês estão metendo louco no Pokémon Go, mas eu quero ir o E-mail, mano. Vou dar umas pancadas pra parar aqui, ó. É, 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 verdade. Ô, ô, espera, espera. Mentira. Gente, eu tô vendo um Pikachu. Meu Deus. Hã? Tô vendo um Pikachu. Gente, eu preciso sair aqui. Eu preciso capturar ele. Ah, beleza. Beleza. Muito bom. Tem um Assalton ali. Assalton? Um Assalto, mano. Nossa Senhora. Ô, 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 Wolf. Oi. Ah, meu Deus. Acabou a bateria. Ih, a gente acabou também. Meu Deus, já tá aí agora. Eu não preciso sair aqui rápido. Eu preciso carregar meu celular. Eu preciso pegar aquele Pikachu. Eu sou muito fã dele. Reginaldo. Reginaldo. Será que ele já foi na Casa Bahia? Acho que é bem perto. Galerinha, voltei, mano. Voltei, mano. Voltei no rolê. Aí, o Reginaldo pareceu. E aí, Reginaldo? Então? Mano, é o seguinte, velho. Eu preciso que vocês finjam que eu tô aqui conversando com vocês sobre uma coisa séria pra ninguém se confiar. Pode ir pra? Pode ir, então. Tá bom. Tá, fica em silêncio. Então, seus prisioneiros. Eu vou entrar aqui pra brigar com vocês, porque vocês estão muito mal criados, tá ligado? Não sair aqui, mano. Ah, pode deixar. Não tá dando televisão pra ninguém, não. É, não tá ajudando nós, não. Não tá dando televisão, não. Nem celular. E nem tô saindo da cela escondido. Ih, vou bater o meu. Quem tá jogando Pokémon fora da sala? Aí, agora já pode jogar Pokémon. Pô, parça, pô, por voltar. Vou dar posso o cara. Pera, ele tá com bazuca, gente. Ele tá com bazuca. Calma. Pode voltar, parça. Pode voltar, parça. Mas tem o Pikachu. Bota aqui, mano. Por que que é o Pikachu aí? Eu achei o Bulba Assalto ali, parça. Não, 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 não. Não é possível. O Pikachu tá longe, Wolf. Certeza que você pegou errado. Tá, tá, pronto. Ô, Wolf. Não era esse Pikachu, certo? O Pikachu deve ser outro esse. Não é possível. Porque o meu tá longe daqui. Tá meio que longe. Ah, então é outro. Esse é fraco, mano. Esse é CP12, mano. Credo, Wolf. Joga fora, é isso. É, mano. Ah, deixa eu ficar com o meu Pikachu. Pikachu chumbo. Pikachu chumbo mó fraco. Vamos ver se esse aqui, essa TV funciona. Ô, ô, pera aí, Reginaldo. Não vai embora, não. Pera aí, nós temos um negócio pra falar com você. Vamos ver se tá funcionando. Aí, He-Man. Uhul. Olha lá, esse episódio é o melhor. Esse episódio é o melhor. Monstrão. Esse episódio, ele finge que vai coçar a cabeça e não coça. É muito engraçado. Olha lá, ele tá malhando o braço. É muito legal isso. É só a jogadinha. É só a jogadinha. Ô, mano, eu quero ver se o da gente também. Não sei se isso aí, boy. Olha o passinho com a cabeça e com o braço, ao mesmo tempo. Olha lá. Ô, que da hora. Nossa. Olha. Ele fingiu que ia pegar um negócio atrás da nuca ali e não pegou. Muito legal, né, mano? Cê é doido. Você tá imitando um robô, dinossauro. Ih, é o passinho do dinossauro. Muito legal. É, o passinho do dinossauro de um abraço. Não tô gostando, não, parça. Prefiro o Lord Showsnagher mesmo, mano. Olha lá, olha lá. Você não prefere nada, rapaz. É o rimeu melhor. Que rimeu? O que, rapaz? Ô, Reginaldo, deixa eu falar um negócio pra você, ó. Eu preciso de carregar meu celular. Tá bom, mano. Mas tem que ver se o Wolf precisa também, né, mano? Ele que manda na parada, velho. Ah, então o Wolf que manda, né? Não, o Ui também manda, Reginaldo. Você respeita ele. Tá bom, mano. Desculpa aí. Pode falar, Ui. Eu preciso de um lugar pra carregar meu celular pra capturar o Pikachu. Mas, vizinho, o único lugar que tem pra carregar o celular é perto da sala do chefe. Vamos lá, ué? Mas, vamos lá, vai quietinho, né, gente. Não, mano, não, mano. Não dá dessas não, parça. Eu tenho que pegar o Matatá. Eu posso perder meu emprego, velho. Eu posso perder meu emprego, mano. Eu tenho cinco filhos pra criar lá em casa, parça. Comprar fralda, papinha, não dá não, mano. É, mas nós somos filhos também. Eu tenho quatro anos e fui preso injustamente. Eu também. Tá bom, mano. Mas vocês vão morrer que vocês vão carregar o celular, parça. Ué, gosta que eu vou... Eu sei que tem um Pikachu aqui na prisão. Você acha mesmo que eu vou ficar bem? Eu vou morrer? Ah, mano, não posso, mano. Não posso, mano. Eu ouço. Deixa eu dar meus corre aqui, Uijinho. Tá, vai lá, então, uff. Aê, Reginaldo. Vai ter que fazer alguma coisa. Ó, sabe sobre os cartões? Não, mano. Mano, não faz isso não, mano. Pera aí, eu vou perguntar mais uma vez se ele tem certeza disso. Pera. Você tem certeza, Reginaldo? Não vai fazer coisas com o seu cartão. Não, vai pegar o... Por quê, mano? Vai chegar uma Ferrari aqui. Meu cartão não, mano. Tô vendo aqui. Não, mano. Faz isso não, mano. Já vi que alguém entrou na minha conta, não, mano? Por favor. Ui, vou comprar um balão, eu acho. Não, 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 não. Vai ser, compre crédito no Pokémon GO pra nós. Sim, mano. Compre uns créditos pra nós, parça. É, pra nós meter o louco. Sim, sim. Ô, tá nervoso, hein? Pera aí, pera aí. Não compreendeu, não. Ô, Reginaldo, ó. É a última chance. Você vai deixar ela carregar o celular ou não? Mano, o que você vai fazer, mano? Na moral. Mano, ela vai acabar com seus créditos de cartão. Não, mano, não, mano. Tá bom, então. Eu te levo lá, mano. Não é vocês lá, mano. Eu vou dar um corre aqui, mano. Eu vou tentar, mano. Ô, Reginaldo. Reginaldo, é o seguinte, parça. Aqui, mano, o Rafão aqui, tio, já vendi muita paçoca, tá ligado? Eu já fiz vários corre. Eu corri entre os carros com as paçoca na mão, mano. Era várias paçoca. Eu lançava a paçoca pra cá, pra lá. Você acha que eu não vou conseguir carregar o celular, parça? Se liga, a gente não vai fazer errado, não. O Rafão é sinistro da paçoca, fi. Mano, a gente tem que fazer um plano, então, mano. Eu vou fazer o corre, mas na moral, não me ajuda aí, né, mano? O meu único jeito, né? Tá, ó, vamos fazer assim. Gente, vamos prometer que a gente vai ficar quieto. Fica quieto, então, parça. Vou ficar bem meio meio aqui. Mano, é o seguinte. Também. É... Mano, eu vou bolar um plano. Eu vou falar aqui. Vocês vieram falar com o chefe, porque tem muito problema na prisão. Vocês estão apanhando. Pode ir pra, mano? Tá, tá. Ou melhor, gente, ó. Ou vocês querem dar o celular pra mim? Eu vou lá com o Reginaldo e carrego. Aí vocês ficam assistindo em Remem. Vai demorou, parça. Porque esse episódio é muito monstro. Então, esse celular aqui do Reginaldo tá carregado, parça. Só pegar o do Wolf só mesmo. Então, daí, Wolf, eu vou carregar, porque... Imagina, não é? Acho um Pokémon raro. É, mano. Como é, mano? Tá escurecendo, mano. Tá escurecendo, mano. Tá escurecendo, vamos lá, mano. Valeu. Ô, Wolf, ó. Qualquer coisa que você faz... Ó, você tá com o celular do Rafão. Dá pra você fazer alguma coisa. Tá, pode deixar, Reginaldo. Só eu que vou. Tá bom. Cola aí, mano. Vai logo, vai logo, prisioneiro. Vamos lá. Vamos lá, Wolf. Porque é que eu te dou um toque, hein? Demorou, demorou. Se eu demorar mais de 40 minutos, vocês podem fazer alguma coisa com o cartão do Reginaldo. Não, mano. Não, mano. Nossa, mano. Ô, Zinho, mano. Ô, dá uma dessas não, parça. Ah, ô, Reginaldo. Mas você é muito mal também. Não sou mal, não, mano. Tô ajudando aí vocês, né? De coração, mano. Mas antes você não queria ajudar. É, é, mano. Também tem essa não, mano. É que eu sou bonzinho, mano. Na moral, mano. Pode conferir. Tá, tá. Vamos logo pra essa sala. Onde que é? Por aqui, mano. Tá, mano. Vamos lá. Pronto. Aleluia. Conseguimos. Ruzinho. Fala baixo, Porto. Fala baixo, mano. Tá bom. É aqui que é a tomada, né? Mano, fica quieto. Na moral. Fica aqui atrás, mano. Fica aqui atrás, mano. Tá, tá. Coloca pra carregar meu celular então pra mim. É o seguinte, mano. Você vai ficar agachado paradinho aí, mano. Enquanto eu carrego os rolios aqui, pode pá, mano. Quem que tá fazendo esse barulho aí? Ih, rapaz. Mano do céu. Ô, chefe. Eu tô carregando o celular aqui, mano. Acabou a... Estragou a tomada do meu escritório, mano. Ah, é você, Reginaldo. Sim, sou eu, mano. Sou eu. Fica tranquilo. Ah, tá. Achei que era algum problema. Fica quieto aí, mano. Pode pá. Fica quieto aí, gente. Então, eu vi que é problema. Esse cara, ele parece ser brabo. Hum, tá. Ô, Reginaldo. Mas será que demora muito pra carregar? Tá 80% já, parça. Calma aí. Nossa senhora. Que tomada boa. Sim, mano. É melhor que tem aqui, mano. Por isso que de vez em quando é 12 mil. É aqui e cola aqui também, né, mano? Ah, então você é safadão, né? Claro, né, mano? Ah, por isso que é Reginaldo safadão. Ô, mano. Fala baixo, tio. O chefe lá no... Tá, mano. Vou falar baixo. Ó, mas é sério, tá? Você prendeu as pessoas erradas. Nós não somos mal. Tá bom, mano. Mas isso aí não é comigo já, mano. Tem que ver com o chefe lá, mano. Eu vi que você é uma gente boa. Eu vi que você é gente boa, mano. Mas toma cuidado. Você tem que tirar eu daqui, senão o Wolf vai acabar fazendo maldade com você. Porque ele é irritado. Mano, relaxa. Mas ele não é mal. Ele não é mal. Tô fazendo os rolês pra você, mano. Vem, vem. Cola aí, cola aí. Já carreguei tudo já, mano. Essas tomaram a monstro. Tá, devolve o celular, então. Dá aí, dá aí, dá aí, dá aí. Pega aí, mano. Pega aí, mano. Valeu, valeu. Ó, mas eu tô falando sério, o Wolf. Ele só aparece mal. O Wolf não é mal. Meu Deus, você não deu um celular a mais. Esse aqui é seu. Toma cuidado. Sim, mano. Mas é um só mais de reserva aí pra vocês também, né, mano? Vocês não queram? Ah, então agora você tá abriando nosso amigo. Entendi. Tô ajudando vocês, mano. É celular reserva aí, né, mano? Se acabar a bateria, tá ligado, né, mano? Tá, tá. Então vamos logo agora. Tem que passar de novo por aquele lugar. Vai lá pro tio do Peppa. P tio do Peppa. Vai, 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 vai. Ô, Wizinho, vai estudar. Taui, calma. Terminei agora de montar o Lego de Minecraft. Vai logo. Eu não comprei aquela bolsa à toa pra você, né? Então quer dizer que eu posso ir com aquela bolsa de Minecraft? Sim, Wizinho, ela é sua. Uhul, sempre fiz uma bolsa dessas. E se você quer comprar a sua, é fácil. É só acessar o primeiro link da descrição que tem tudo isso lá. Lego, camiseta minha, né, camisa minha linda e tudo mais. Vai, acessa, acessa.